Fala galera, sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Versus, hein, na Atsunna Taizai, aqui no meu canal, e hoje uma famosa batalha hipotética de Meliodas e Golte, cara, ambos lá da primeira temporada da Atsunna Taizai, que pra mim, né, é especificamente na primeira temporada que a força desses dois estão meio que niveladas, que depois, claro, né, o Meliodas acaba ficando absurdamente forte, deixando o Golte para trás, ou seja, Versus em base na primeira temporada do anime, ok? Aqui no comentário, inclusive, logo de cara, qual é o seu favorito, cara? É o Meliodas ou o Golte? Dê sua opinião bem aqui no comentário, belezinha? O meu obrigado, como sempre, pelo suporte de geral aqui no conteúdo do Natsunna Taizai, vamos então começar o Versus do dia, que a casa esteja caindo de paraquedas nessa série, beleza? E somente, ao todo, são cinco categorias de força, de velocidade também, de poder mágico, de inteligência e resistência, ou seja, né, os oponentes vão se enfrentar em cada categoria, e o QVC ganha um pontinho, o que mais pontual no final do vídeo é o vencedor e somente, vamos lá. Bom, primeira categoria, então, vamos com um termo de velocidade, ambos, né, rapaziada, eram extremamente ágeis desde a primeira temporada, inclusive, o Golte, principalmente, e o Meliodas e o Nanico também. A gente vê esses dois, né, com certos feitos de velocidade interessante, com eles sendo capazes ali, né, de fazer basicamente o Blitz contra um monte de cábalos sagrados para lá e para cá. Até considero, tá ligado, dois meio que, realmente, rivais em termos de velocidade, porém, nessa categoria específica, eu até que dou um pontinho logo de cara para o Meliodas, devido a sua estatura baixa, não que o Golte seja lento, nem nada, embora ele seja, ironicamente, o boneco, tá ligado, de novo, a estatura do Meliodas dá um certo edge, digamos assim, nessa categoria, ponto, o capitão. Em seguida, temos, então, a categoria de resistência ou estamina, tudo faz isso, que é uma categoria bem interessante com esses dois, tá ligado, de um lado, né, como eu acabei de comentar, a gente tem um Golte, um famoso boneco, o Pinóquio, aí, da história, na qual esse, somente, ele não consegue sentir dor, ao ponto que ele possa ser desmembrado, decapitado e, pra ele, tá relativamente de boas. E, de um outro lado, a gente tem o Meliodas, que, na própria primeira temporada, né, a gente descobre, claro, que ele é um demônio, e, pelo ló, da fisionomia dos demônios em Natsuo Antaizai, eles são uma raça bem resistente. Assim como o Golte, né, o Meliodas também pode ser desmembrado, ele consegue colocar de volta essas partes desmembradas, como se não houvesse amanhã, fora o fato de que o Meliodas também tem múltiplos corações, né, rapaziada, que também, acaba elevando drasticamente a sua durabilidade ali no meio da treta. É, inclusive, particularmente, pra mim, uma categoria bastante apertada, tá ligado? A gente também sabe que, depois de um tempo, se o Golte, por exemplo, sofrer ali, né, muito dano, ele começa a rachar, tá ligado? De novo, não sentindo dor, muito pelo contrário, até que, eventualmente, alguém pode consertá-lo, esse tipo de coisa é bem complicado, são duráveis demais, tá ligado? Principalmente, aí, na época da primeira temporada em si. Pode ser que eu esteja, né, puxando um pouco de sardinha pro Golte, por exemplo, mas... Nessa categoria, acabei deixando o famoso empate, tá ligado? O pontitio, pacada. Próximo, a categoria de inteligência. Essa também é outra de veras interessante. De um lado, a gente tem o Meliodas, que, teoricamente, né, na maioria do tempo, ele acaba agindo como um bobalhão, só que, quando o assunto é treta, porrada, ele é bastante estratégico, né, rapaziada? De um outro lado, a gente tem o Golte, que é o famoso frikakulista aí da plot do Nanatsu. Mas aí, também, ele é extremamente inteligente, não demonstra, também, claro, né, emoções ali no meio do combate, esse tipo de coisa. É sério, no fim de tudo, até que, sabe, hum, talvez um empate, também, técnico, nessa categoria, mas, sabe, é pensando muito, eu acabei deixando nessa categoria, no caso, o Golte, tá ligado? Como o vencedor, porque ele é muito inteligente. Então, que o Meliodas, de novo, seja burro nem nada no meio da treta, tá ligado? Mas, acho que, nessa categoria, o Golte leva por um pouquinho. A quarta categoria já seria a categoria de força física, tá ligado? Quem tem mais habilidades ali no famoso corpo a corpo e etc. Curiosamente, né, tanto o Meliodas e o Golte demonstram feitos de força física bem impressionante na própria primeira temporada. De um lado, a gente tem ali o Golte, que, no ápice, né, quando os pecados invadem ele, a gente viu que ele conseguiu, essencialmente, sentar a lenha ali no Dreyfus, né, rapaziada, com uma extrema facilidade. Que é curioso, né, embora o Golte seja um boneco fisicamente, ele é bastante poderoso. E, de um outro lado, também, na primeira temporada, a gente vê certos feitos físicos ali do Meliodas de veras e impressionante, ao ponto que ele conseguiu solar um cavaleiro, que tinha habilidade de, basicamente, reforçar ali seu corpo com puro aço, tá ligado? Mesmo assim, o Meliodas foi lá, socou o cara e o nocauteou completamente. É, na balança, tá ligado? De um lado, ok, né, o Golte solou o Dreyfus, que tinha ali uma armadura, beleza? E, de um outro, a gente tem o Meliodas que conseguiu, né, solar um cara que tinha o seu corpo revertido por puro metal. No fim de tudo, essa categoria acabei dando o famoso ponto pro Meliodas, né? E, por último, mas não menos importante, a gente chega então na categoria de poder mágico, que também é muito interessante, né, porque, primeiramente, o Golte, na primeira temporada, ele já tem acesso, logo de cara, ao seu tesouro mágico, lá, a Ririt, aquele arco espectáculo multimalhuco, na qual Meliodas, por exemplo, não tem a sua loss e vem ainda nessa temporada, né, rapaziada? Ou seja, tem essa vantagem com relação ao personagem do Golte em si. Goltezão, né, que tem o seu poder mágico ali de invasão, na qual, com a Ririt, justamente, ele consegue, basicamente, lançar flechas espectrais, que se pega no oponente, é, tecnicamente, GG. Todo rolê do Golte que ele consegue, claro, invadiramente os oponentes, para controlá-los, manipulá-los, fazer com que eles vejam ali seus piores pesadelos e esse tipo de coisa. Já no caso do Meliodas, né, época aí da primeira temporada, ele era muito famoso por ter o seu full counter, na qual ele conseguia rebater qualquer tipo de poder mágico contra o seu oponente. É complicado, por quê? Eu não sei se, tecnicamente, sabe, como a Ririt lança flechas espectrais. Não se deu certo, tá ligado? Se o full counter do Meliodas iria, justamente, funcionar nas flechas espectrais aí do Golte. Porque o Meliodas, né, com o seu full counter, ele rebate, principalmente, ataques mágicos, né, físicos, digamos assim, como fogo, esse tipo de coisa. Ou seja, tem isso. Só que, se ele conseguisse rebater, eu não creio, por exemplo, que o Golte iria ficar muito tempo zoado com o seu próprio poder de invasão, tá ligado? E até, em contrapartida, foi estabelecido na série que, se você tem, basicamente, uma cabeça boa, tá ligado? Uma certa resistência mental. Você até consegue resistir aos poderes de invasão do Golte, na qual a gente sabe que, obviamente, o Meliodas tem em si uma caixola muito boa, tá ligado? Tecnicamente, é uma alta categoria que eu acabei considerando um famoso empate. Sério, esses dois têm cada poder quebrado. E sim, né, pra quem não percebeu nesse versus como um todo, eu nem, sabe, deixei o Meliodas com aquele modo capiroto dele, que ele trata contra o Hellbron nessa temporada, tá ligado? Vim à tona, porque acho que ele ficou um pouquinho roubado. Vamos deixar, realmente, somente a forma base de cada um. Só que é isso, né, no fim desse versus, acabou ficando 4 por Meliodas e 3 por Golte. Relativamente pertem, cara. E com isso, né, o clássico finalzão aí de versus com Meliodas sendo, basicamente, o MVP. Só que, de novo, né, o Golte acabou ficando muito atrás em termos de pontuação. Acho que, de fato, é na época aí da primeira temporada que a força desses dois são mais niveladas, né? Que depois, cara, o Meliodas fica muito quebrado. O Golte, tadinho, até recebe alguns power-ups, né, ao longo das temporadas. Só que, de novo, Meliodas eventualmente chega num patamar um todo quanto complicado aí pro Golte, potencialmente combater. É, mas sorte da próxima vez, como eu sempre digo. O meu obrigado a todos que eu espero com o conteúdo até aqui. Gostou do vídeo, cara, se possível. Deixa o likezinho, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento. É, novo por aqui. Se inscreva no meu canal, faça parte da família. De preferência também, é claro. Não esqueça de ativar o sininho, beleza? Bom, eu estou perdendo conteúdo sobre o universo na atuação do Taizai. Venha aqui no meu canal. E a casa secreta também ganha certos benefícios. Estes marutos no Geek Nerd 101. Como você virou membro do canal, beleza? Bom, você justamente ganha um monte de benefícios. Até a próxima aula. Muito obrigado. É nóis.